Música 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 Graça, né? Até dava uma miada, né? Foi verdade essa. Então eu parei pra dar uma pensadinha aqui. O que eu faço da vida. E aí, enfim. Eu comecei a mexer, a tocar aqui um pouquinho. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eu fiz outro arranjo. Quarto arranjo, né? Aquilo pra entrada. Lá, o Nayaqueta é mais difícil do que o anterior. Então, até aquilo ficar bom, eu vou fazer esse mais facinho aí. Quando ficar bom, eu pago tanto mico, né? Ah, que alegria. Vamos lá. Ora, vamos gravar essa porquê daqui. Não, isso aqui é só pra eu. Isso aqui é só pra eu. Mas não, já viram bastante disso, né? Vocês estão cansados desse negócio de mão aqui. Ah, beleza. Então, vamos que bom. Primeiro exercício. Três por quatro. Emílio Burrol. Lição dez. Exercício nove. Tô fazendo como tá escrito. Tá ok? Eu começo... Antes eu tava fazendo tudo numa corda só. Agora eu tô fazendo em duas cordas, tá? Que eu tô preparando já a mão para começar os arpejos. Olha que beleza, não é mesmo? Então é isso aí. Então para de falar. Eu tô feito uma matraca e... Centro sarrafo. Vamos lá. Tô me ajeitando aqui com meus babadores. Ah, babador aqui tem um problema. Eita, nossa. Olha aí. Pera aí. Vou botar o nosso amigo pleco pleco ou não. Não, não sei. Deixa eu só... Ah, tá bom. Isso quieto. Eu não vou fazer isso aí. Tá. Tchau. 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 Lembrando que o meu é um sete cordas, tá? Não é um seis. Então eu tenho... Mais isso aqui. Um dó. Não é fá. Fá tá aqui. Lembra um baixo de quatro cordas e cinco cordas? Então. É como se fosse mais ou menos isso. O exercício que eu fiz agora foi indicador e médio. I, M. Ok? Agora eu vou pro M, I. Os acordes que eu fiz nesse exercício são... Lá maior, sol com sétima. Agora eu vou fazer Lá menor, Mi maior. Lembrando que a mão, o dedo não pode ir pra cá, o polegar, tá? Ele tem que ficar aqui. Se ele vai pra cá, tá errado. O que não significa que eu não é. Então vamos que vamos. A questão é, o pulso. Essa relação pulso. Antebraço, punho e mão tem que tá reta. Não é pra tocar assim, ó. Não é pra fazer a porpeta, sabe? E porpeta, tá ligado? Não, é reto. Isto. Entendeu? Retinho. Isso. Pra saber se tá certo, você bota a régua. Não pode sobrar a mão assim. Entendeu? Deixa eu ver se tá lá. E aí Amém. 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 O sofrimento do sofrejo. Eita. Agora nós vamos para um. Para o ré menorzinho. Amém. 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 E pulou. Fugiu. O ré menor fugiu. Cadê o ré menor? Ele estava por aqui. Ele está pestando. Não estou fazendo pestando ainda. Está pestando para o momento posterior. É preciso fortalecer primeiro os dedos da mão. E toda a mão. Para depois fazer pestando. Se a mão estiver fraca. Não estiver forte. Você vai se arrebentar para segurar isso. Vou aqui para segurar uma corda. Direitinho já dá uma dor de cabeça. Imagina segurar. Três ao mesmo tempo. Ou no caso aqui ó. Sete. Vamos lá. Ô mamãe. Errado. Isso. Ré menor. Lá com sétima. Ré menor. Lá com sétima. Aí. Isso. Isso aí. Isso aí. Lá com sétima. 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 Lá. 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 Tô cantando junto. Não é pra cantar. Oh, meu Deus Nossa, já tem isso tudo Falei para os cotovelo hoje também, né? Hoje vai ficar maior do que eu gostaria Mas tá bom Já vou cortar um exercício Para não ficar tão friendly com vocês Ah, que bonitinho, né? Esse aqui é exercício de baixo Não é de baixo, é de arpejo Mas eu tô fazendo só o baixo É para trabalhar o nosso Troféu Joinha aqui Não, esse não é tão legal E já tá O tempo já tá corrido Então eu não vou fazer aquele hoje, tá bom? Não, não Esse aqui tá me fazendo Vamos logo para os bonitões Que vocês gostam muito Sabe comer, né? Vamos lá E aí Amém. Lição 9, exercício 22. Acho que eu esqueci de falar as anteriores, mas tá bom. A gente tá passando aí com frequência. Quem não viu nesse, vai ver nos outros. E é isso aí. Ou no próximo. Beleza. Vamos lá. 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 Vamos lá.